Presença ilustre do nosso líder do bloco, deputado Gustavo Santana. Aproveito para estender o meu cumprimento também a toda a sua família, uma família ilustre de políticos de bem, de políticos que são exemplo para todos nós mineiros. Seu pai, Zé Santana, seu irmão, Bernardo Santana. Cumprimento também, meu querido amigo, deputado Tito Torres, que engrandeste essa comissão no dia de hoje com a sua presença. Um líder nosso, filho de Mauri Torres, que presidiu essa casa e que tem no DNA a boa política, a política construtiva. Então, para nós hoje na Comissão de Transporte é uma alegria poder estar com vocês aqui hoje e junto da nossa vice-presidente da comissão, deputada Maria Clara Marra, uma deputada jovem, atuante, que também vem de uma família de bons políticos. E eu a cumprimento, estendendo o cumprimento, a sua família, em especial o seu pai. Tive o orgulho e a honra de tê-lo aqui como colega, deputado. Bernardo, o deputado pai, o Deiró Marra, era um deputado extremamente tranquilo, calmo, assim como é a Maria Clara Marra. Então, é uma família de deputados, de políticos ponderados, tranquilos, equilibrados. Por isso que essa família vai longe na vida pública. Tranquilo. Agradecer a presença do nosso querido amigo, deputado Charles Santos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Entendo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Departamento de Justificação de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 08.07.23, prestando informações relativas ao requerimento 748.23, publicado no Diário Legislativo de 05.10.203, prestando informações relativas ao requerimento 3.104.23, publicados no Diário Legislativo de 12.10.203, prestando informações relativas aos requerimentos números 3.105, 3.107 a 3.109, 3.113, 3.115, 3.116, 3.333, 3.335, 3.341, 3.345, 3.347, 3.349, 3.350, 3.352, 3.359, 3.360, 3.402, 3.402 e 3.406.23, ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicados no Diário Legislativo de 12.10.203, prestando informações relativas aos requerimentos números 3.107 a 3.109, 3.213, 3.117, 3.121, 3.335, 3.347 e 3.352.203, publicado no Diário Legislativo de 15.10.203, prestando informações relativas aos requerimentos, ao requerimento número 3.332, de 2023, ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 20.10.203, prestando informações relativas ao requerimento 3.330, de 2023, ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, publicado no Diário Legislativo de 20.10.203, prestando informações relativas ao requerimento 3.340, de 2023, e meio do senhor Fábio Vinícius Fernandes da Silva, enviado pelo Fálida com as comissões, enunciando as más condições do transporte público da região metropolitana de Belo Horizonte e solicitando que mais empresas de ônibus possam operar na Estação Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.400... Projeto de lei 445, de 23, em primeiro turno, dispõe sobre a regulação e a fiscalização das concessões rodoviárias no âmbito do Estado. Autor, deputado, doutor Maurício. Relator, deputado, Celinho do Sintrocel. Na ausência do relator... Na ausência do relator, deputado Sarendo Sintrocel, faço a redistribuição da pauta pelo prazo regimental, com, portanto, passo a relatoria para a deputada Maria Clara Amarro e indago se a mesma está em condições de fazer a leitura do projeto de lei 445, de 23. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 445, de 2023, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. A proposição em epígrafe de autoria do deputado, doutor Maurício, dispõe sobre a regulação e a fiscalização das concessões rodoviárias no âmbito do Estado. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto este órgão colegiado para dele receber e parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º do Regimento Interno. O projeto de lei, em análise, dispõe sobre a regulação e a fiscalização das concessões rodoviárias estaduais, estabelecendo requisitos a serem observados pelo contrato de concessão, bem como pelo edital de licitação destinada à seleção do terceiro concessionário. Argumenta o autor que a proposição é necessária para garantir a segurança, a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pelas empresas delegatárias. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não vislumbrou impedimentos da tramitação do projeto, uma vez que ele versa sobre matérias suplementar às regras gerais já emanadas pela União por meio de lei federal. Além disso, a matéria também não se insere na esfera de iniciativa privativa do chefe do Poder do Executivo. Contudo, a referida comissão sugeriu um texto substitutivo com vistas a realizar duas alterações na proposição. A primeira tem por objetivo inserir seus dispositivos na Lei nº 12.219, de 96, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras providências. A segunda busca suprimir o nome do órgão responsável pela fiscalização das concessões rodoviárias, bem como suas atribuições, tendo em vista que é vedado a projeto de lei de iniciativa parlamentar dispor sobre as competências dos órgãos integrantes da estrutura do Poder Executivo. Passo à leitura do Substitutivo nº 2. Dispõe sobre a política de concessões rodoviárias do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a política das concessões rodoviárias do Estado obedecerá ao disposto nesta lei e na Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996. Artigo 2º, a política das concessões rodoviárias tem os seguintes objetivos, ampliar os investimentos nas rodovias, reduzir o número de acidentes rodoviários, agilizar o atendimento a vítimas de acidentes rodoviários, acelerar os processos de investimentos em obras nas rodovias, reduzir o uso de recursos orçamentários do Tesouro Estadual e melhorias em manutenção das vias concessionadas, possibilitar a destinação de mais recursos orçamentários para vias cujas concessões sejam economicamente inviáveis, angariar recursos privados para novos investimentos rodoviários, melhorar a qualidade da malha rodoviária mineira. Artigo 3º, a política das concessões rodoviárias adotará as seguintes diretrizes, modicidade tarifária, inovação tecnológica, observância da legislação, em especial das normativas contidas no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas nacionais de engenharia e de meio ambiente, transparência dos dados públicos e proteção dos dados pessoais, qualidade e pessoalidade dos serviços públicos, segurança viária, acessibilidade plena a todas as povoações adjacentes às rodovias sob concessão. Artigo 4º, nas concessões rodoviárias estaduais, a definição dos concessionários será precedida a Dieta Digital Público, que estabelecerá regras referentes à licitação e ao serviço público, que será concedido e conterá pelo menos o objeto da licitação, o critério de escolha do licitante vencedor, o prazo da concessão, o programa de investimentos com o respectivo cronograma de obras, as estimativas dos custos e das despesas operacionais, as estimativas de demanda, a modelagem econômico-financeira, os valores e as formas de arrecadação e de reajuste de tarifas, o número e a localização das praças de pedágio, caso existam, as garantias exigidas das empresas participantes, a metodologia de fiscalização da concessão. Artigo 5º. Os contratos decorrentes da licitação pública para fins de concessão rodoviária conterão, no mínimo, as disposições previstas no artigo 4º adaptadas à proposta técnica e econômica do licitante vencedor. Práticas de responsabilidade social, ambiental e de governança serão previstas nos contratos celebrados após a publicação dessa lei, implantadas pelos concessionários com observância dos melhores parâmetros internacionais. Práticas para garantir o trabalho decente e saúde laboral dos trabalhadores diretos e indiretos dos concessionários serão previstas nos contratos celebrados após a publicação dessa lei, em obediência às diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. Artigo 6º. A regulação e a fiscalização das concessões de que trata essa lei serão feitas por órgão ou entidade de administração direta ou indireta, definida por lei, observadas as diretrizes previstas no artigo 3º. Independentemente das disposições do órgão regulador indicado no capítulo deste artigo, o concessionário encaminhará semestralmente relatório de acompanhamento da concessão à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas com a relação dos serviços prestados e a situação das obras e do ativo concessionário nesse período. A exploração de rodovias de responsabilidade do Estado por concessionários dará mediante a cobrança de tarifas públicas observadas as eventuais gratuidades previstas em lei, podendo ser instituída pelo poder concedente política pública que estabeleça a diferenciação entre a tarifa pública e a tarifa de remuneração. Como forma de preservação do equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço da modicidade tarifária e por meio da contraprestação parcial ou total no caso de concessões patrocinadas ou administrativas, respectivamente. Nas concessões que trata essa lei poderão ser instituídos valores de tarifa pública diferenciados conforme a característica dos veículos em circulação nas rodovias, observada em todo caso a garantia de preservação da modicidade tarifária. Os valores das tarifas públicas e se aplicável de tarifa de remuneração serão fixados, reajustados e revisados de acordo com o procedimento estabelecido pelo órgão regulador e previsto pelo instrumento de delegação pertinente, observada a competência do poder concedente para homologação desses valores, com exceção do reajuste realizado diretamente pelo órgão regulador. Nas concessões que trata essa lei será priorizada a cobrança de tarifa por meio de sistema de livre passagem em que a cobrança se dá proporcionalmente ao percurso utilizado pelos usuários. Se houver disponibilidade orçamentária e de acordo com a modelagem econômico-financeira realizada serão priorizados nas concessões que trata essa lei contratos com aporte de recursos iniciais ou de contrapresentações periódicas por parte do poder concedente com vistas à redução da tarifa pública cobrada dos usuários. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Relatoria do deputado Eu falo do do centro ao céu? Então tá bom. Relatoria da deputada Maria Clara Marra. Em discussão não havendo quem faça uso da palavra para discussão em votação encerra essa discussão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Para declaração de voto senhor presidente. Para declaração de voto com a palavra a deputada Maria Clara Marra. Gostaria de parabenizar aqui o deputado doutor Maurício pela brilhante apresentação desse projeto e endossar o pedido que nós fizemos aqui a Secretaria de Infraestrutura do Estado mais uma vez tem sido uma luta dessa comissão Comissão de Transporte Comunicação e Obras Públicas no sentido de criação da agência reguladora para que sejam fiscalizados os contratos com as nossas concessionárias. Acredito que esse instrumento que fora outrora aprovado aqui por essa comissão em atuação conjunta com a agência com certeza vai zelar pela celeridade do cumprimento desses contratos. Então, fica feito aqui mais uma vez o nosso apoio nessa comissão. Obrigada, senhor presidente. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 4.204 de 23 em torno único requer seja formulado o voto de congratulações com Gladstone e Viana de Niso Lobato pelos relevantes serviços prestados ao setor de transporte e logística do Estado de Minas Gerais quando presidiu o sindicato das empresas de transporte de cargas e logística de Minas Gerais em julho de 2017 a junho de 2023. Autora, deputada Maria Clara Marra. Em votação, em votação o requerimento, os deputados que aprovam para isso como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação da propulsão da comissão sobre a mesa requerimentos como sugestão, gente, eu gostaria de pedir aos queridos e caros deputados se a gente pode nesse momento fazer a leitura de todos os requerimentos e a votação posterior em bloco, entendendo que o destaque poderá ser feito ao final das leituras dos respectivos requerimentos anteriormente à votação. De acordo, presidente. Requerimento de comissão 4.908 de 23, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º alineado ao regimento intento, seja encaminhada à empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte pedido de providência para que seja agilizada a renovação dos contratos dos permissionários autônomos de transporte suplementar de Belo Horizonte, tendo em vista o grande impacto da redução das viagens no atendimento à população, bem como que sejam tomadas providências para a oferta de horários da linha suplementar 50, que realiza o trajeto Nova Vista ao FMG, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos da universidade. Sala de comissões, 20 de outubro de 2003, deputada Beatriz Carquira. Requerimento de comissão 4.983 de 23, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º regimento intento, seja realizado audiência pública para debater a morosidade e a ineficiência do Estado de Minas Gerais em relação às obras do Hospital Regional de Governador Valadares. Sala de comissões, 25 de outubro de 23, requerimento 5.145 de 23, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º alineado ao regimento intento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para que seja analisada a possibilidade de alterar a localização do ponto de parada do ônibus intermunicipais e interessadores na MG 050 nas proximidades do trevo principal da cidade de Itaúna, no sentido de Belo Horizonte e Divinópolis, consoante justificativa apresentada a Nexa. Sala de comissões, 3 de novembro de 23, deputada Lohana. Requerimento de comissão 5.194 de 23, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira alineada do regimento intento, seja encaminhada ao DENIT e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, à via 040 em Nova Lima e ao Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada a vistoria quanto à sinalização da BR-040 no trecho compreendido entre o Juiz de Fora e Belo Horizonte, que está muito prejudicada, necessitando de reparos urgentes. Esclareço que o referido trecho é importante rota do Estado de Minas Gerais e tem um alto fluxo de veículos pesados. Esclareço ainda que a ausência de sinalização ou a sinalização precária tem contribuído nos inúmeros acidentes que têm ocorrido na via, reiteradamente, inclusive com vítimas fatais. Sala de Comissões, 7 de novembro de 2023, deputado Charles Santos. Requerimento 5.267 de 2023, o deputado subscreva, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do regimento interno, seja encaminhada ao DR Minas Gerais, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estadual de Infraestrutura e Mobilidade, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja recapiada a MG 176 entre o município de Quartel Geral e o entroncamento da MG 060 no município de Abaeté. Esclareço que a rodovia encontra-se em estado deplorável, necessitando de recapeamento total, pois muitos trechos estão completamente sem a camada de asfalto. Esclareço ainda que a rodovia não tem a menor condição de trafegabilidade, expõe o usuário a riscos de acidentes e a prejuízo de materiais reiterados pela perda de pneus e outros componentes de veículos que ali trafegam. Sala de Comissões, 7 de novembro de 2023, deputado Charles Santos. Requerimento 5.268 de 23, o deputado subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento e intento, seja encaminhado ao DENIT, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, à Arteres S.A. em São Paulo e ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam realizados estudos para prevenção de acidentes da BR-381, rodovia Fernão Dias, no trecho compreendido entre Contagem e Itaguara pelos reiterados acidentes, principalmente envolvendo veículos pesados. Esclareço que ambos os sentidos da referida rodovia requer atenção, pois há acidentes quase todos os dias. No trecho de Serra, os acidentes costumam causar vítimas fatais, necessitando de maior atenção dos órgãos competentes e da concessionária responsável pela rodovia. Sala de Comissão, em sede de novembro de 2003, deputado Charles Santos. Requerimento 4.952, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, parágrafo 12º do Regimento Intento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre como será aplicado e executado o montante de 5,8 bilhões no Triângulo Mineiro, com vistas a melhorar a trafegabilidade da região, conforme anunciado da pasta responsável, sem infra, e amplamente divulgado pelos meios de comunicação no dia 9 de setembro de 2023. Requer também que seja informado o motivo do aumento das tarifas das praças de pedágio de responsabilidade do EPR Triângulo, tendo em vista que em agosto de 2023 foi anunciado o valor de R$ 11,48,00, mas posteriormente alterado para o valor de R$ 12,70,00. Sala de Comissões, 24 de outubro de 2023, deputado Betão. Requerimento 4.954, de 23, o deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do Regimento Interno, seja encaminhado a CEINFRA em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja assegurada a isenção tarifária aos carros oficiais das prefeituras em que serão instaladas as novas praças de pedágio, de responsabilidade da EPR Triângulo, de modo a garantir a execução de serviços básicos, como saúde, educação, segurança pública, requer ainda que seja assegurada a isenção tarifária aos moradores que residem no entorno das novas praças de pedágio que estão sendo instaladas em rodovias estaduais e federais do Triângulo Mineiro, também de responsabilidade da EPR Triângulo. Sala de Comissões, 24 de outubro de 2023, deputado Betão. Requerimento 5.047, de 2023, o deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado ao governo do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em Belo Horizonte, pedindo providências para que o Estado de Minas Gerais possa subsidiar as tarifas de pedágio dos novos lotes de concessão das rodovias com contratos iniciados a partir de 2021, utilizando um percentual de valores arrecadados com o IPVA, tendo em vista que, do valor total apurado de IPVA em São Paulo, 20%, são repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, 40% ao Caixa Único do Estado e 40% ao Município do Licenciamento do Veículo. Essa alternativa irá beneficiar, sobremareira, os cidadãos do Estado que passam pelas estradas diariamente, sobretudo a trabalho. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023, deputado doutor Paulo. 5.048 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do Regimento Interno, seja encaminhada a 100 infra em Belo Horizonte e a Comissão de Regulamentação de Transporte em Belo Horizonte pedido de providência para que seja publicada uma resolução para o Estado de Minas Gerais espalhada, espelhada na Resolução 3.916 de 18 de outubro de 12 da ANTT, a qual dispõe sobre a isenção do pagamento da tarifa de pedágio para veículos oficiais utilizados pela União, Estado e municípios de Distrito Federal para trazer equiparação nas isenções do pedágio aos veículos dos municípios mineiros e da Polícia Rodoviária Federal, tendo em vista que ambos são tarifados com pedágio nas rodovias de concessão do Estado de Minas Gerais. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023, deputado doutor Paulo. Requerimento de Comissão 5.052 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, parágrafo 12º, regimento de intento, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido informações sobre a metodologia e estudos utilizados na implementação do desconto do usuário frequente nas novas praças de pedágio de responsabilidade do EPR e triângulo que estão sendo instaladas em rodovias estaduais e federais do Triângulo Mineiro. Requer também que sejam informados os motivos que justificam o fim do desconto progressivo após a 30ª passagem no intervalo de um mês, que tal modo que é considerado eventuais urgências com a adoção desta medida. Sala de Comissões, 24 de outubro de 2023, deputado Betão. Requerimento de Comissão 5.054 de 2023, a deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alinada do regime de intento, seja encaminhada ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providência para rever os prazos e proporcionalidade de obras, notadamente de duplicação nas concessões de rodovias do Triângulo Mineiro, considerando que a previsão é que na próxima é que na parte próxima à Uberlândia a duplicação ocorra em no máximo cinco anos, com duplicação de 26 quilômetros, enquanto próxima a patrocínio, onde será localizada a praça de pedágio, a duplicação ocorrerá em até oito anos, com duplicação de 10 quilômetros. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023, deputada Maria Clara Marra. Requerimento de Comissão 5.055 de 2023, a deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alinada do regime de intento, seja encaminhada a sem infra, pedido de providência para analisar a possibilidade da remodelagem dos pedágios de concessão na rodovia do Triângulo Mineiro, diante da injustiça sobre a instalação das praças de pedágio e obras efetivamente previstas para a região. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023, deputada Maria Clara Marra. Requerimento de Comissão 5.056 de 2023, a deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alinada do regimento em tento, seja encaminhada a sem infra, pedido de providências para a manutenção da suspensão da cobrança de pedágio na concessão do Triângulo Mineiro, até que se tenha segurança de que os requisitos para início de cobrança dos pedágios tenham sido cumpridas. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 5.057 de 2023, deputado e o deputado que a subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alinada do regimento em tento, seja encaminhado a sem infra, pedido de providências para a continuidade das tratativas para a criação da Agência Reguladora de Transporte do Estado de Minas Gerais, sala de comissões, 26 de outubro de 2023, deputada Maria Clara Marra, deputado Rodrigo Lopes. Requerimento 5.058 de 2023, a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alinada do regimento em tento, seja encaminhado a sem infra, pedido de providências para que se inclua na duplicação da BR-365, próxima a patrocínio, trecho até a entrada da cidade, inclusive com a duplicação da MG-462 na região, sala de comissões, 26 de outubro de 2023, deputada Maria Clara Marra. 5.059 de 2023, o deputado, requerimento 5.059 de 2023, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alinada do regimento em teno, seja encaminhado a SEGOV, pedido de providências para avaliar a possibilidade de criação de um programa que garanta descontos progressivos no IPVA, decorrente do pedágio, do pagamento do pedágio em rodovias estaduais concessionadas, beneficiando principalmente os veículos que se trafegam frequentemente por essas rodovias. Sala de comissões, 26 de outubro de 2023, deputado Bosco. Requerimento 5.060 de 2023, a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do regimento em teno, seja encaminhada a SEINFRA em Belo Horizonte, pedido de providências para isenção de pedágio de veículos públicos, ambulâncias e transportes escolares. Sala de comissões, 26 de outubro de 2023, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 5.061 de 2023, a deputada e o deputado que se subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do regimento em teno, seja encaminhada a concessionária EPR Sul de Minas, em Pouso Alegre, e a concessionária EPR Triângulo em Uberlândia, pedido de providências para que informe os prazos para adequação das praças de pedágio, para a adequação dos sites na internet, para o reposicionamento das praças de pedágio, para a melhoria da comunicação entre a concessionária e os cidadãos, e para informar quais os mecanismos para o desconto de usuário frequente previstos no anexo 10 do contrato. Sala de comissões, 26 de outubro de 23, deputado Rodrigo Lopes, deputada Maria Clara Marra. Requerimento de comissão 5.062 de 23, a deputada ou deputada que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 de 12º parágrafo do regimento em teno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade em Belo Horizonte, de pedido de informações relativas às concessões dos lotes sul de Minas e Triângulo sobre a delegação do grupo EPR, especificamente, quais as obras já autorizadas de construção de terceiras faixas, de faixas adicionais e de acostamentos. O motivo porque a tabela de desconto do usuário frequente, o DUF, prevista no anexo 10 do contrato, tratar de forma diferente as praças de pedágio implantadas em cada município. Como é a sistemática da DUF para veículos pesados? Qual o motivo para a alteração do local de posicionamento de várias praças de pedágio? Quais são os membros que compõem a Comissão de Regulação de Serviços de Transporte no âmbito da CEINFRA? Sala de Comissões, 26 de outubro de 2003, deputado Rodrigo Lopes e deputado Maria Clara Marra. Requerimento 5.063 de 23. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem a vossa serem os termos do artigo 103 para a terceira alineada do redimento interno, seja encaminhada a CEINFRA, pedido de providência para que proceda as correções dos itens de contrato elencados como materialmente errados durante a nona reunião extraordinária dessa comissão e para que seja criada a Agência Reguladora de Transportes em Minas Gerais. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023, deputado Rodrigo Lopes e deputada Maria Clara Marra. 5.064 de 23. Requerimento. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo regimental e sejam encaminhados os secretários de infraestrutura e mobilidade, parcerias, os documentos apresentados e as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a cobrança de pedágio nas rodovias do sul de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro para providências e para conhecimento. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023, deputada Maria Clara Marra, deputado Rodrigo Lopes. Requerimento. 5.067 de 23. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira lineada do regimento de intento seja encaminhada sem infra, Belo Horizonte, pedido de providência para que seja concedida gratuidade nas praças de pedágio em rodovias estaduais e todos os veículos de prestação de serviços à população do município dos mineiros da área de saúde e educação. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023, deputado Rodrigo Lopes e deputado Betinho Pinto Coelho e deputada Maria Clara Marra. Requerimento de Comissão 5.068 de 2023. A deputada e os deputados que se subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira lineada do regimento de intento seja encaminhada sem infra em Belo Horizonte e pedido de providência para a suspensão de cobrança do pedágio das praças pertencentes aos lotes Triângulo e Sul de Minas de rodovias estaduais sob concessão até que as condições mínimas previstas nos editais de licitação sejam plenamente cumpridas. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023. Deputado Rodrigo Lopes, deputado Maria Clara Marra, deputado Alberto Pinto Coelho. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transporte, Comissão de Obras Públicas, requerimento de comissão 5.070. A deputada que se subscreve e requer a vossa excelência do artigo 103 para a terceira lineada do regimento de intento seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em Belo Horizonte, pedido a providência para que sejam isentos de pagamento de tarifas de pedágio em rodovias sob gestão estadual os veículos de prestação de serviços públicos nos municípios do Estado. Sala de Comissões, 26 de outubro de 2023. Deputado Alulio de Falcão. Requerimento de comissão 5.266 de 2023. A deputada que se subscreve e requer a vossa excelência do artigo 103 para a terceira lineada do regimento de intento seja encaminhada à Secretaria de Infraestrutura e a pedida de providência para promover, junto à concessionária EPR, e a isenção do pagamento de pedágio para os veículos oficiais que transportam pacientes que fazem tratamento de saúde, bem como aqueles que fazem transportes de alunos, inclusive universitários. Sala de Comissões, 7 de novembro de 2023. Deputada Maria Clara Marra. Requerimento 5.069 de 2023. A deputada que se subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira lineada do regimento de intento seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em Belo Horizonte, pedido de providência para que ocorra a suspensão da cobrança de tarifas de pedágio no lote triângulo de rodovia sob concessão até que todos os requisitos previstos no edital sejam cumpridos. Sala de Comissão, 26 de outubro de 2003. Deputada Lute Falcão. Requerimento 5.071 de 2023. A deputada que se subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira lineada do regimento de intento seja encaminhada à Secretaria de Infraestrutura e em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja prevista a exenção de pagamento de pedágio em rodovia sob gestão estadual para os veículos de transporte escolar e de transporte em saúde, incluindo ambulância. Sala de Comissão, 26 de outubro de 2023. Deputada Lute Falcão. Em votação, os requerimentos. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Para a declaração de voto, com a palavra a deputada Maria Clara Marra. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, presidente dessa comissão, excelentíssimo deputado estadual Tiago Cota, líder do meu bloco, meu líder na vida também, deputado Gustavo Santana e deputado, colega e amigo, Charles Santos. Gostaria aqui de reiterar as disposições que chegamos na nossa audiência, que durou mais de cinco horas aqui, com a presença do secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Bruno, na presença dos representantes da EPF, da Equipave, concessionária responsável pelas rodovias no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. No momento que nós tivemos a oportunidade de apresentar as nossas demandas ao governo do Estado, até então, a cobrança de pedágio havia sido suspensa em virtude de uma liminar. Posteriormente, nós tivemos uma ação do Ministério Público Estadual apresentada, demonstrando e evidenciando as patentes e violações previstas no edital. Então, queria reiterar aqui, até por força desses inúmeros requerimentos que foram apresentados em desdobramento dessa audiência que nós fizemos, dizer que nós não estamos pedindo um favor para o governo do Estado, não, muito pelo contrário, nós estamos apresentando as explícitas violações aos direitos dos usuários, aos direitos dos contribuintes que transitam ali pelo Triângulo Mineiro e pelo Sul de Minas. Quando eu falo disso, aqui não pode me furtar a memória a situação caótica em que se encontra a nossa BR-365. Contém ali diversos signos da precariedade da pavimentação asfáltica, a gente pode observar a presença das estudações, a presença das flechas nos trilhos de rodas, condições essas que não poderiam existir para que houvesse a cobrança de pedágio. Tudo isso está previsto no programa de exploração das nossas rodovias e quando eu falo exploração eu falo com um tom até de lástima porque as nossas rodovias foram de fato transformadas numa maneira de explorar a nossa região tendo em vista que os recursos angariados com os lotes das concessões do Triângulo Mineiro foram direcionados para o Sul de Minas, deixou-se de investir no Triângulo e nós estamos hoje vendo a que custas nós temos a condição precária de trafegabilidade ali nas cidades do entorno da 365 da 462 da 452 enfim de diversas rodovias que foram rifadas então nós temos visto aí o sacrifício do povo do Triângulo Mineiro do povo de Minas em geral também nós tivemos aqui nessa audiência presentes mais de 15 deputados apresentando a insatisfação generalizada de cada uma das suas regiões de cada uma das suas populações prefeitos, vereadores enfim fica aqui esse manifesto nesse sentido de reiterar o que dizem os nossos requerimentos que foram anteriormente também apresentados ao secretário Pedro Bruno mas saliento aqui o dever do Estado de Minas de reconhecer nós somos ávidos pela visita pela visita técnica pela visita do nosso secretário Pedro Bruno na região do Triângulo já esteve no Sul de Minas onde ele teve a oportunidade de constatar a existência dessas grandes violações dessa precariedade das nossas rodovias que realmente impossibilitariam a cobrança desse pedágio nós não estamos falando aqui em contrariar em contradizer em colocar em prejuízo a segurança jurídica dos nossos editais mas nós estamos falando em fazer justiça ao povo que está sendo onerado de forma muito prematura de forma muito precoce da mesma forma eu queria aqui fazer coro mais uma vez a necessidade de mudanças nas disposições e na operacionalização de um edital que não teve defesa não teve representatividade no momento em que isso foi necessário na aprovação lá atrás do processo de estadualização de algumas das rodovias federais quando eu falo disso eu falo do absurdo que é por exemplo uma disposição do edital que coloca ali a 365 a duplicação de 26 quilômetros no sentido de Uberlândia a patrocínio ser concluída em apenas 5 anos enquanto dos pífios 10 quilômetros que serão duplicados de patrocínio em Uberlândia terão prazo para a conclusão de 8 anos a gente observa aí que houve infelizmente um descaso do governo do estado do secretário de infraestrutura que estava à frente na época dessa concessão dessa estadualização do trecho e do processo como um todo então o que a gente vem aqui é justamente no sentido de se fazer uma justiça uma reparação a esses danos que foram causados a região a municípios que significam muito para a economia do nosso estado mas infelizmente não tem esse reconhecimento político muito obrigada senhor presidente eu gostaria de destacar a presença de inúmeros colegas parlamentares nessa audiência extraordinária citada pela deputada Maria Clara Marra mas faço esse destaque na pessoa da deputada Maria Clara Marra que presidiu essa importante audiência que gerou inúmeros requerimentos e que eu tenho certeza que gerar também gerará também por parte do governo do estado uma reflexão e uma ação efetiva para que possa sanar inúmeros equívocos que porventura essa audiência possa ter levado até o conhecimento do governo do estado para a declaração de voto para a declaração de voto passo a palavra para o deputado Charles Santos cumprimento vossa excelência presidente desta comissão deputado Tiago Cota nome de quem cumprimento também o líder deputado Gustavo Santana e a nobre deputada Maria Clara Marra já aproveitando e parabenizando também pela iniciativa e pela brilhante atuação no parlamento mineiro em favor da nossa gente senhor presidente eu gostaria de fazer registro aqui do agradecimento aos requerimentos que foram aprovados não só dos colegas gostaria de fazer um destaque aqui há três requerimentos aprovados nesta tarde inicialmente falaram aqui do requerimento nós pedimos providências a situação que hoje nós vivemos na BR-040 trecho pedagiado pedágio relativamente caro vossa excelência conhece parte desse trecho especialmente ali até o trevo de tabirito mas os problemas se agravam demasiadamente a partir de congonhas diga-se de passagem novos colegas trecho no qual nós temos perdido diariamente vidas e vidas dada a sua precariedade e aí eu destaco aqui quando falo de precariedade apesar de ser um trecho pedagiado um trecho extremamente utilizado por caminhões de minério consequentemente cargas pesadas também por conta dessa ligação que a que a 040 entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro faz por questão da logística necessária e por conta disso a ausência e a invisibilidade por assim dizer de sinalização de faixas zebradas a própria manutenção com buracos constantes especialmente em períodos de chuva e ainda destaco as placas com nenhuma condição de visualização isso tem sido a fórmula infelizmente nobre líder deputado Gustavo Santana tem sido a fórmula trágica e infeliz da perda de muitas pessoas acidentes constantes acidentes gravíssimos custando caro para a nossa sociedade portanto fica aqui não uma reclamação nós não estamos fazendo nenhum tipo de reclamação nós como parlamentares temos a prerrogativa de cobrar resultados de cobrar a atenção das concessionárias de cobrar também que o governo do estado ou que o governo federal façam cumpram o seu papel da fiscalização da atuação das concessionárias para que tenhamos aí uma solução rápida breve e um atendimento a população que trafega pela 040 Belo Horizonte Rio de Janeiro especialmente o trecho até Juiz de Fora eu quero ainda na minha fala senhor presidente fazer o registro aqui eu trago até um registro fotográfico da MG 176 trecho que compreende entre quartel general e a Baeté eu gostaria de mostrar aqui aos colegas e se possível for parece que nós não estamos mais aqui com a câmera mas pelo menos mostrar aos colegas como que a população tem vivido e sobrevivido nessa região esse é o trecho da MG 176 foto recente foto do dia 30 do 10 de 2023 isso aqui é uma é um facilitador para acidentes para assaltos para veículos quebrados é justamente a a a forma de impossibilitar o cidadão de ir e vir portanto eu quero fazer esse esse pedido encarecido aqui ao governo do estado a gente sabe do compromisso que o governo do estado tem presidente com é a malha viária mineira que ultrapassa 30 mil quilômetros é uma tarefa árdua a gente sabe do esforço hercúleo o empenho da nossa sem infra do DR contudo quando esse tipo de situação nos vem não há como ficarmos aqui omissos calados portanto eu venho fazer essa reivindicação para que o governo do estado apresente uma proposta uma solução a mg 176 região central do estado três que compreende a baieté e quartel general e a população sendo muitíssimo muitíssimo prejudicada obviamente o comércio local prejudicado turismo local prejudicado tudo fica prejudicado o atendimento médico e assim por diante eu quero fazer o registro como eu já disse aqui do agradecimento inclusive do requerimento que chegará às mãos da nossa sem infra e aguardando aí um retorno breve celere para que a população se veja lá atendida fica aqui esse registro consignado obrigado senhor presidente deputado Charles eu que acompanho o brilhante mandato de vossa excelência gostaria de dizer que essa comissão também se indigna com o relato de vossa excelência pontuado por falas pontuado por texto mas sobretudo pontuado por registros fotográficos e esse encaminhamento de vossa excelência terá aqui por parte também da comissão um encaminhamento da própria comissão e eu sugiro que seja assinado por todos nós um manifesto de repúdio para que o governo possa se posicionar pontuando uma ação efetiva para que o quanto antes nós possamos levar uma resposta a estes municípios e municípios muito bem aqui defendidos e representados pela atuação exemplar de vossa excelência deputada Maria Clara Marra gostaria de fazer uso da palavra sim senhor presidente obrigada pela oportunidade gostaria de endossar as colocações do deputado Charles Santos acho que a gente tem exemplos aí da má gestão da infeliz administração das nossas BRs dos contratos que foram das rodovias federais que foram concedidas em Minas Gerais e é exatamente isso que nós não queremos que aconteça no Triângulo e no Sul de Minas com as nossas MGs e com os trechos que foram estadualizados aí foi levantado muito sabiamente o contrato com a via 040 BR 040 que é o melhor exemplo que a gente chama de contrato estressado por isso acho que passa de hora da gente poder aplicar os instrumentos jurídicos que nos foram assegurados sobretudo a portaria 848 do ministro Renan Filho para que a gente consiga repactuar remodelar esses contratos a fim de preservar o que há de mais importante para o Estado que é a segurança do nosso cidadão então parabéns deputado parabéns deputada Maria Clara também por esse trazer à tona inúmeras matérias importantes para a condução desta comissão junto ao governo do Estado agradeço para finalizar mais uma vez a presença do nosso líder deputado Gustavo Santana um líder que tem feito um trabalho brilhante liderando todos os deputados do seu bloco um líder parceiro amigo e que hoje nos brinda com a sua presença nesta comissão eu sei que é uma comissão extremamente cara para o seu mandato deputado Gustavo tem trabalhado firmemente buscando as melhorias buscando solução e melhorias das estradas de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina o laborator da ata e encerra os trabalhos a presença de Minas Gerais 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 de Minas Gerais